Salve turma do Reis67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente tá, caso meu querido amigo Caio Mota, Caio que também tem, tá? É uma página onde ele mostra os projetos dele, tem bastante projeto legal, bastante mesmo. Tem no YouTube também, tá? Onde ele mostra desde moto a carro, etc. Também tem bastante projeto legal. Segue a gente nas nossas redes sociais, Reis67, Instagram, TikTok. Você já tem TikTok? Cara, eu tenho, mas não movimenta. Cara, eu também, eu tenho que movimentar mais. E no YouTube, né? Onde a gente posta os vídeos detalhados. Lembrando, a gente tem vídeo todo dia às 18h19 de Brasília. Estamos chegando aí aos nossos 100 mil inscritos, graças a Deus. Já já vem nossa plaqueta. Hoje nós estamos filmando um trem que nós gostamos. Hoje agora, e eu tô vendo que aqui quase eles não gostam de Ford, tá? Tem uma, duas, três, a dele tá guardada. E esse aqui é um projeto novo aqui da família. Esse projeto aqui era o sonho do pai do Caio. E ele vai receber uma transformação. E vai ser legal a gente mostrar esse antes, que é do jeito que ele comprou. Ele comprou exatamente desse jeito aqui. Acho que a única coisa que o seu pai tirou foi essas... Tinha umas... Cadê? Tá? Tinha umas... Tá aí? Tinha uns tareco aqui. Dá pra... Ai, cara. Ó, esse aqui era as tampinhas, ó. Esse aqui, ó. A única coisa que eu acho que o seu pai tirou, né? É. Isso aqui, ó. Não tava daquele jeito. Olha lá, ó. E aí ele vai começar, obviamente, o projeto, né? É, tirou também os ganchos da carroceria, que ele vai deixar ela lisona. Mas, assim, essa caminhonete aqui era um sonho dele. Ele escolheu a dedo pra comprar. Inclusive, ele veio do Paraná. Vocês vieram rodando, né? Do Paraná. Ele e o irmão dele vieram rodando. Então, isso aqui é bem legal. E ele contando é muito massa. Tipo assim, ele... Você vê que o olhinho dele chega, brilha. Ele vive, tá ligado? Teve aventura aqui. Teve pane seca. Foi legal. É muito legal a história dela. Já começou tendo uma história muito legal, sabe? Já começou com uma identificação muito massa. E aí, essa caminhonete aqui, ela é uma 87. Ele tava me falando que ela foi a primeira que veio com freio a disco. Na frente, né? Ó, tá com as rodinhas BBS. Que eu fiquei apaixonado nessas rodas. Eu já falei um monte de vez. Cara, que roda massa, que roda massa. Essa aqui vai ser um pouco mais... É... Hotzona, assim. Ela vai ser rebaixada. Né? Tô contando pra vocês mais ou menos o projeto. Opa! Ela vai ser rebaixada. Vai receber uns pneuzinhos. É... É Discovery o pneu? Mastercraft. Mastercraft. É... Então, com letrinha branca. Vai trocar essa roda. Colocar uma roda mais taluda. Apesar dessa roda ser taluda. Tá? Achei bem legal essa roda. Vou acabar vendendo pra você essa roda aí. Hã? Já tô vendo. É... Cara, eu gostei dessa roda. Essa roda aqui com os pneus 35. O tanto que esses pneus ia... Ia saltar. Ia ficar... Ia ficar... É... E assim... É uma caminhete que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Já tá com os emblemas e o emblema da Ford. Ela tá com a grade. Que hoje em dia essa grade tá na moda. Antigamente tinha aquela grade do quatro farói e tal. Mas essa grade aqui é a que tá na moda do momento. Essa grade aqui é bem cara na internet. É... E cara, essa grade é original da caminhonete. Outra coisa que eu tava achando massa. Olha. Cara. O para-brisa é original Ford, véi. Ó. Então, tipo... São alguns detalhes que eu vou mostrando. A caminhonete, ela tinha um cuidadozinho. Obviamente que ela poderia estar muito mais inteirona. Mas é muito legal você começar um tipo de projeto dessa forma. Onde você vai fazer. Por exemplo. Agora o pai do Caio e o Caio. Eles gostam de mexer junto. Eles estavam tirando a bateria. Dá pra abrir o capô pra gente mostrar? A bateria é bem pequena, viu turma? Essa aqui, né? O ganchinho aí. Aí eles estavam tirando porque eles vão mudar o lado. Do que a bateria vai ficar. Cara, onde que é esse? Aí, ó. Não é aqui? Cadê? Peraí. Aqui, ó. Pega aqui. Pega aqui. Aí. De carro velho tem que entender um bocadinho. Olha lá, ó. E o negócio é o seguinte, ó. Coisa masculina, né? Que segura lá, ó. Que segura aí. Ó. Pera aí. Não deu certo. É, não deu certo. Mas pra cá aqui. Pera. É do outro lado. Olha lá, ó. Pronto. Tomou. Essa aí é a varetinha que segura. Essa é a pequena vareta que segura. O capô. E ó o tamanzinho da bateria. São duas aqui, não? É uma só? É o seguinte, esse motor aqui era pra ser duas baterias. Sim. Ele colocou só uma grandona. Uma grandona. A gente comprou uma que tinha que ser 150 amperes. Ah. A gente pegou uma de 140 que tem... A correia, ela é mais forte. O trem é assim. Sim, sim. Meu pai me explicou sobre a correia, mas essa parte da correia eu não manjo muito, tá? A gente tava tirando aqui o suporte pra colocar só uma aqui e tirar aquela. Deixar uma bateria só desse lado, que é mais perto aqui da parte elétrica, mais fácil de mexer. Aham. Ó, e aí é o seguinte aqui, ó. Então, olha o tamanho dessa bateria, fi. Chega a pesa na frente do momento. Você olha assim, ó. Ela tem, cara. Ela tem 50 centímetros essa bateria, né? E ó, ela chega... Vai ficar torta. Olha o tamanho dessa bateria. Imagina pros caras pôrte. Tá louco, velho. Tem um guincho, um guindacho colocando. Uma coisa legal. Ela já foi turbinada, né? Ela já tá intercooladinha, ó. O intercooler dela aqui, ó. Radiadores. Olha o tamanho, cara, dos radiadores. Mas essa turbina é pequena pro motor. A gente tá querendo trocar com... É uma Garrett? Não é uma Garrett. O que que ela é ali? É uma boa... BO, alguma coisa. Vamos ver aqui. Ela tá bem... É, tá bem... É uma Borg? Uma Borg, né? Acho que é Borg. É uma Borg, rapaz. Rapaz, isso aqui vale dinheiro, hein, meu amigo? Vale, só que ela é pequena, né? Tudo bem? A turbina é boa. É só pra dela ser pequena, né? Ela é pequena pra ela, né? Não que seja ruim. Aham. Mas ela é pequena pro motor, pra alimentar. Eu levei no meu mecanismo de confiança. Vamos ver, talvez, qual que é uma Garrett maior. Maiorzinha, né? E o intercooler da 350. Olha a placa. CPF. E aí, esse aqui é um projeto que tá em construção. Algumas coisas eles gostam de fazer, gostam de mexer. E outras coisas, obviamente, como a funilaria que querem fazer, tem que pagar pra um profissional. Retrovisorzinho de época. Pequenininho. Os caras depois nos comentaram, pô, vocês falam que gostam, mas nem pinta. Ah, é? Nem pinta, é. Bancos em couro, tá? E eu gostei desse banco, ficou... Eu achei bonito. Volantezão esportivo. Quebrou na minha mão? Quebrou na mão. O mãozinha sexual, ele já quebrou o volante. Aí... Bom, câmbio cinco marchas. Pra mim, que nessa época o câmbio era quatro marchas, véi. Será que esse câmbio foi trocado? Ah, esse câmbio ali é uma lenda. Então, cara, pra mim... Ó, olha o painel dela. Cara, o painel dela é zero, zero, zero. Parece até que foram pintados, ó, as pinçazinhas. Olha aqui, ó. Cara, chique demais, chique demais. Ó, o painel tudo bonitinho, teto preto e tal. Ó, já trocou aqui? Seu pai que trocou? Ou veio? O antigo dono trocou. Aí, já trocou aqui. Ela acende no botãozinho ali. Aqui? É, eu não tenho certeza se é nesse botão. É, tomou aqui, ó. Aqui ele tá com um pouquinho dele, ó. Ele tá com um pouquinho de... De mau contato. Ah lá, ficou. Ó, assim. Pronto. Forro de porta novinho. Parece que foi recém-feito. Aqui ainda o porta-objeto. Bem, né? Né, foi bem feito, ó. Na maquinazinha. Tá boa. A carroceria. A carroceria é praticamente nova. Foi reformada. Foi reformada essa carroceria, ó. Pintura novinha e tal. Mas é uma caminhonete que vai receber aí, como eu disse pra vocês, um trato. Ela tá com pneu. Vou mostrar o pneu que eu acho que pra mim é o ponto alto que eu gostei demais. Tá com pneu 31 por 10, 10,5. Porém, você vê que ela tá quase saltando por conta justamente do offset que tem negativo dessa roda. Cara, eu achei muito massa essa roda, véi. É, só olha que ela aperte os furos e a gente vai fazer os cubos rápidos. Então, aquela cubo rápida. Sabe o que eu ia achar massa? Tirar esse aqui, esse BBS e colocar o simbolozinho da Ford. Ou o da GM. Pô, já dei um puta spoiler aqui, né? Ou o da GM pode ser aqui, tá ligado? Então, ficou bem legal. Vai ser tirado esse... É verdade, hein, véi. Hã? Né? Ó, tira esse aqui, ó. Tira esse aqui da BBS e coloca Ford ou GM aí, ó. Que tem a borrachinha. Pô, fica fino, cara. E outra coisa. Mano, você lançar um pneu 12,5 aqui, o que vai ficar taludo? Não precisa nem colocar o espaçador, né? Eu acho mais que a porta dela é bem grandona. Que é porta, como você diz, coisa masculina. Bem de homem, né? Ó, os puxadores de porta também, tudo cromado. E, ó, ela tá fechando ruim, né? Olha lá, ó. A outra tinha o mesmo problema. Essa daí é normal de Ford, dá uma desnivelada, não fechar direito. Cara, mas eu falei brincando. Falei Neroni, ela tá fechando fina. É que do outro lado ela tá um pouquinho torta. Se eu olhar lá do outro lado... Isso aqui vai tirar esse tribão. Vamos arrancar fora. Vai arrancar fora, pintar de verde, jogar no mato. Dá pra ligar ela aí? Bora. Cara, isso aqui é trai, hein? E é assim, ele comprou e veio rodando. Isso que eu achei legal, sabe? Ó. Ó. Freio de mão não tá funcionando? Ó, lenta. Reloginho, cara. Freio de mão não tá funcionando? Não, né? Olha que lenta reloginho. Motor recém-pintado. Silenciosa. O pai dele não gosta muito de caminhonete barulhenta. Então, ele... Um trem silenciosinho, ó. Chique. Cara... Fina demais. Vamos dar uma voltinha nela pra gente... É... Relembrar aí. E... Cara, tem uma caminhonete dessa aqui filmar e não dar uma volta? Não é filmar ela por 100%, né? Então vamos... Aqui, ó. Pra o pessoal ver por último. Ah, é. Ver o que é que você queria mostrar. Ó. Onde ele guarda a palhetinha do... Ela fechada. Carona dela. Cara, bonitinha demais, bicho. Olha, ela vai ficar massa baixinha, hein, cara? É porque eu não dei spoiler. Eu não falei muito o que vai acontecer. Você já sabe como vai ficar. Você já sabe o que vai ficar top. É, eu só falei que ela vai ficar baixa. Agora a cor, essas coisas, isso aí eu vou mostrar quando ela estiver pronta. Ela tem até um ganchinho aqui que, inclusive, já foi rebocada. Então ela já mostrou, já mostrou pro que veio. E é isso, cara. Aguardem porque a gente vai mostrar ela pronta. E eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, turma. Race 67. Fiquem com Deus. Bora dar um rolê nela. Aquele abraço.